Bom dia a todas e a todos. Hoje é dia 4 de março de 2021. Estamos hoje em mais um encontro da série de debates Ciência, Riscos e Desastres, tendo a satisfação hoje de receber a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Mato Grosso, com o palestrante, o superintendente de Proteção e Defesa Civil, o Tenente-Coronel Marcelo Augusto Reveles Carvalho. Bom dia, Marcelo. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar da série de debates Ciência, Riscos e Desastres. Bom dia, bom dia a todos. A satisfação é nossa ter um convite desse do CEMODEM para falar um pouco sobre a Defesa Civil do nosso Estado. Isso. Então, hoje, na nossa dinâmica, nós vamos ter, inicialmente, a apresentação, né, do Marcelo, identificando aí os desafios, né, e boas práticas que eles têm acompanhado, né, no Estado do Mato Grosso, nos municípios, e depois teremos um espaço para debate, que será, né, aí a coleta das respostas que vocês forem fazendo durante a apresentação através do chat do YouTube. A doutora Luciana Alondi vai nos ajudar na coleta, para depois a gente organizar esse debate. Então, fiquem à vontade, né, para fazer as perguntas. Bom, sem mais delongas, agora a gente passa a palavra para o Marcelo, que vai realizar a apresentação. Vamos lá. Todos conseguem ver a apresentação? Sim, sim, perfeitamente. Senhores, bom dia. Eu sou o Tenente Coronel Revelles, daqui do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, e eu estou aqui como Superintendente Estadual de Defesa Civil há dois anos, né, nós assumimos aqui, juntamente com o Secretário de Junto, o Sr. Coronel César, assumimos aqui em fevereiro de 2019. Então, de lá para cá, nós conhecíamos, né, já o Sistema de Defesa Civil olhando de maneira externa, né, então, de lá para cá, a gente inserido nesse contexto, nós começamos a entender melhor como funciona e, aos poucos, implantando novas ações aqui, principalmente aqui no Estado, né, tendo como referência outros estados da Federação e outros municípios também, que têm já a cultura de defesa civil muito forte, né. Então, em 2009, foi um ano de bastante aprendizado para nós aqui, para todos nós, nos baseamos aí nas legislações e nas boas práticas de outros estados e municípios, e em 2020 já começamos a aplicar algumas coisas, né. Tivemos um ano de 2020 bastante diferente, né, bastante atípico, em virtude do que vem acontecendo ainda hoje, e, junto com isso, os desastres naturais que não deixaram de acontecer mesmo com a pandemia, né. Ao contrário de nós, os desastres não pararam. Então, tomamos algumas, fizemos algumas ações. Eu vou passar para vocês aqui o que foi feito, principalmente nesses dois anos aqui, que estamos aqui na Defesa Civil, e depois elencar algumas boas práticas, né. Antes disso, é claro, parabenizar novamente ao Semadem, que, através do projeto ELOS, tem fortalecido, tem buscado fortalecer ainda mais o sistema de proteção e defesa civil nacional, que é tão importante aí para a sociedade como um todo, né. Então, vou ver se eu consigo passar aqui. Bom, o Estado de Mato Grosso, ele tem uma característica muito grande, muito latente, que é o clima aqui do Estado, né. Então, basicamente, nós temos a época das chuvas e a época da seca, né. Então, os nossos desastres aqui, eles, invariavelmente, são... acontecem em virtude da chuva, ou pela abundância dela, que é o que está acontecendo agora, no começo do ano, ou pela escassez dela, né. E aí leva uma série de consequências. Então, agora, no começo do ano, em virtude do clima mais chuvoso, nós temos aí vários locais aqui do Estado que estão aí sofrendo com alagamentos, com excesso de chuvas e tudo mais. Então, no ano de 2019, aqui a gente fez aqui um apanhado sobre os reconhecimentos de situação de emergência realizados e homologados aqui pela defesa civil, né. Então, no ano de 2019, tivemos 26 decretações, e no ano de 2020, tivemos 300 decretações. Isso contando aí com as decretações aí em virtude do Covid-19 e também em virtude dos incêndios do Pantanal, que foi notícia aí no mundo inteiro, né. Então, em 2019, nós tivemos aqui alguns reconhecimentos, principalmente aí através de chuvas intensas, enxurradas, incêndios florestais, secas e estiagens. Então, um total aí de 26 decretações no ano de 2019, e nós em 2020 já bastante diferente aí, né. Tivemos 141 decretações aí por doenças infecciosas, nós temos aí 141 municípios, então, todos os municípios solicitaram reconhecimento aí de... No caso, aí foi calamidade pública mesmo, né. E tem um dado curioso aqui, já que nós temos 141 municípios, no entanto, nós tivemos 144 reconhecimentos de situação de emergência em virtude de dois incêndios florestais. É isso porque alguns municípios tiveram aí as solicitações, as decretações, mais de uma vez, né. Então, um total aí de 306 reconhecimentos já no ano passado. Eu vou começar a falar das enchentes, porque é algo que está acontecendo nesse momento aqui no Estado, né. Nós, como sabemos aqui, o Estado, ele... Tem chuvas intensas agora, então, principalmente ali, da metade superior do Estado, nesse momento, vários municípios encontram-se em situação difícil para a população em virtude aí das chuvas, né. Então, como vemos aí esse exemplo aí de Campo Novo do Paracis, é um município bastante grande, bastante próspero aqui do Estado, e que no ano passado, só falta do ano passado, sofreu bastante aí com alagamentos e inundações. Esse ano, temos aqui, na parte superior do Estado, já alguns municípios, já em processo de decretação, né, os municípios já fazendo aí as compidex, as coordenadorias, já fazendo aí a coleta de dados, os prejuízos, e enviando informações via sistema do S2ID, né, para nós, para que nós tenhamos aí os dados necessários para a homologação desse decreto, e tentar, junto à Brasília, alguns recursos para reconstrução ou resposta mesmo, né. Esse, as chuvas aqui no Estado, ela termina, acaba por março ou abril, então, e a partir daí, já se começa aí a contagem da estiagem, né. Então, como ela termina em março ou abril, mais ou menos, dependendo do ano, nós temos aí, até julho, um período de calmaria aqui no Estado, né. Então, e a partir daí, a partir de julho, historicamente, é que o Estado já começa a, já, o governo já edita um decreto de, um decreto proibitivo, que se diz, né, que aí já se proíbe a qualquer tipo de manejo do fogo para evitar qualquer desastre, né. Então, aqui tem a característica também que o... A umidade, ela abaixa muito rapidamente, o calor aqui é muito alto, né. Acho que bastante gente sabe que aqui, Mato Grosso, é um Estado que tem as temperaturas bastante elevadas, e nesse período do ano também, venta-se muito, ou seja, as condições ideais aí para qualquer, para a propagação de qualquer incêndio florestal, né. Então, mas antes do incêndio, propriamente dito, a estiagem, ela gera, ela traz alguns problemas aí, em vários locais, né. No ano passado, nós tivemos muitos municípios aqui com falta de água, então, o trabalho da Defesa Civil, do Sistema de Defesa Civil, teve que aportar recursos aí para a locação de caminhões-pipa, para a distribuição de água mesmo, em alguns locais, né. Nós não damos, assim, tanta atenção, né, quando a água, ela não falta nas nossas residências, mas no momento que sim, que nós sentimos aí a falta de água, que nós damos a devida importância. Então, nós vimos aí que há muitos municípios tiveram a seca ali muito severa, então, tivemos aí dificuldades em captação de água, por vários motivos, né, ou pela escassez mesmo da água no local aí de captação, ou por problemas estruturais mesmo, enfim. O resultado era sempre o mesmo, né. era o resultado que a população acabava ficando sem água. E aí, o Sistema de Defesa Civil, como um todo, através das coordenadorias municipais, através do Sistema S2D, fizeram todos os passos necessários e conseguimos atender alguns municípios aí com a distribuição de água, água para a população, né. Então, foi aí, falando especificamente no município de Tangará da Serra, um município bastante grande aqui do estado, ali no Médio Norte, e tivemos aí a distribuição com nove caminhões pipa, mais de um milhão e meio de litros de água para a população. Isso foi um trabalho em conjunto aí, Defesa Civil Municipal e Defesa Civil Estadual, e, claro, a nacional também, com aporte de recursos, né. Então, fizemos aí uma estimativa de quantas pessoas atingidas aí com a falta de água nesses municípios aí foram os municípios que relataram aí com mais veemência aí a falta de água neles, né. Então, no município de Juscemeira, tivemos mais ou menos pouco mais de 3 mil pessoas e, assim, fomos subindo aí até Tangará da Serra, que tivemos aí mais de 100 mil pessoas atingidas aí pela falta de água. Então, é um problema bastante sério, bastante grave, que traz aí problemas diários aí para muitas pessoas, né. E aí, a estiagem em si, ela, né, a falta de chuvas, ela vai diminuindo aí o... a quantidade de água disponível para a população e para a natureza também. Com o passar do tempo, dois ou três meses, começa-se, então, a temporada dos incêndios florestais. É impressionante como, mesmo sabendo que é um crime ambiental, que é algo que prejudica a população inteira, é impressionante a veemência e a... a quantidade de incêndios florestais que temos aqui no nosso estado. Sabemos que, desses incêndios florestais, após as perícias realizadas pelo corpo de bombeiros, por os órgãos responsáveis por isso também, mais de 90% desses incêndios florestais, eles são causados de maneira criminosa. Então, mesmo todos sabendo aí, com acesso a informações, sabendo da problemática toda que isso gasta, os prejuízos financeiros, os prejuízos à saúde, os prejuízos à fauna e à flora, mesmo assim, as pessoas insistem ainda em cometer esses crimes ambientais. Então, no ano passado, aqui no estado, todos acompanhamos aí pelos noticiários, nós tivemos aí o maior incêndio florestal aqui na região do Pantanal já noticiado. Nós tivemos aí praticamente 30% do Pantanal queimado aqui em Mato Grosso em virtude desses incêndios florestais. Então, a Defesa Civil atuou diretamente nos incêndios florestais, principalmente no aporte de recursos financeiros e recursos materiais também para o combate a incêndio. Falando agora especificamente sobre o incêndio florestal, os incêndios florestais acontecidos aqui em Mato Grosso, nós temos alguns municípios que fazem parte do Pantanal, que são esses quatro municípios citados ali primeiro. Os municípios de Poconé, Barão de Melgaço, Cáceres e Santo Antônio. Então, vemos ali que eles estão no topo da lista dos focos de calor no ano passado. Tivemos aí também, tivemos alguns outros municípios espalhados pelo estado. Na verdade, o incêndio florestal acontece aqui no estado inteiro, é um estado muito grande, nós temos 906 mil quilômetros de área, então é bastante grande, então é bastante difícil de respondermos aí com celeridade em todos os lugares. Por isso a importância de um planejamento muito bem feito para o combate a incêndio. Então aí, voltando aqui ao assunto ao combate, tivemos aqui em Poconé quase 900 mil focos de incêndio, ali em Barão de Melgaço, mais de 600, enfim, tivemos aí que realmente é muito grande a quantidade de focos de incêndio aqui em Mato Grosso. Esse gráfico aqui ilustra os incêndios florestais ao longo dos meses, então nós vimos aí que em julho aqui na região do Pantanal, mais embaixo aqui, nós vimos que ali começou bastante foco de incêndio ali, agosto também, e depois ela já havia se queimado bastante áreas ali, então acabou a partir dali sendo controlada. Aqui é mais uma, mais um gráfico aí mostrando aí os incêndios florestais já na América Latina, aqui na América do Sul já, e vemos aqui que Mato Grosso está bem, está difícil até de enxergar em Mato Grosso, mas nós vimos aqui que ela teve bastante foco de incêndio durante o ano inteiro. Aqui a gente viu a quantidade de área queimada, então temos aqui no Pantanal, Mato Grosso, 30% da área queimada, nós temos aqui algumas áreas, aqui de Mato Grosso, então temos aqui o Parna do Pantanal que foi queimado 100%, e temos aqui o Sesc Pantanal, que é um, que toma conta aqui de uma grande área aqui do Pantanal, que nos ajudou bastante nos combates aí, mesmo assim, a área do Sesc Pantanal foi 90% queimada nos incêndios florestais. Então, falando agora um pouco dos investimentos que conseguimos através do Ministério, na Secretaria Nacional de Defesa Civil, para esses dois anos, então tivemos alguns processos de reconstrução e de resposta. Normalmente, essas pontes são levadas, são destruídas na época das chuvas, então temos enxurradas muito fortes e as pontes aqui continuam sendo, na sua grande maioria dos municípios continuam sendo de madeira, então nós conseguimos aos poucos reconstruindo as pontes aí já de concreto, facilitando a vida das pessoas que moram nessa região. Temos aqui no ano de 2019 os recursos liberados para reconstrução na ordem de 3 milhões de reais, é um recurso bastante importante que ele deixa de sair dos cofres do Estado e ela tem uma ajuda externa e é um recurso que ele pode ser aplicado com mais rapidez, então a população acaba tendo uma resposta muito mais rápida, uma reconstrução muito mais rápida do que nos meios normais se fosse seguir todos os trâmites somente do Estado. Em 2020 já tivemos um aporte financeiro um pouco maior, na ordem de 5 milhões de reais somente para reconstrução, então vemos destaque aqui nos valores para o município de Cláudia que é um município também do Médio Norte do Estado que fez lá uma obra de macro-drenagem e conseguiu um recurso de 3 milhões e 500 aproximadamente para fazer esse trabalho que já está praticamente terminado lá. É importante frisar que todos esses recursos liberados e acessados pelos municípios eles só são acessados em virtude do trabalho da Defesa Civil Municipal. Então é um trabalho de coleta de dados, é um trabalho de informação fidedigna lá no S2ID e os trâmites, os passos eles são, eles devem ser realizados percorridos de maneira correta e nos tempos necessários para que esse recurso seja, para que tudo seja analisado pelo Ministério e seja liberado também para os municípios. É importante dizer também, acho que todos aqui devem saber que esse recurso ele é destinado diretamente ao município. Então ali a própria Coordenadoria de Defesa Civil pode e deve fazer as aplicações e depois fazer as prestações de conta. Então aqui é um demonstrativo muito forte da necessidade, da importância da Coordenadoria de Defesa Civil no sistema de Defesa Civil Nacional. Tudo começa ali na Defesa Civil Nacional, desculpa, tudo começa na Defesa Civil do município, as melhores informações, as coletas de dados, por isso é muito importante uma Defesa Civil municipal ativa. Então tivemos aqui mais recursos de resposta para o município de Cáceres, isso foi um vendaval que aconteceu, na verdade, vários vendavais. Tivemos ali quatro vendavais com espaço de tempo muito pequeno em Cáceres, então houve ali algumas pessoas que foram desalojadas, então teve um recurso lá para a resposta. O município de Figueirópolis do Oeste foi enxurrada, então algumas pontes, enfim. Nova Santa Helena também foi questão de enxurrada, Rosário Oeste e Confresa foi falta de água, então nós tivemos que ter um aporte financeiro lá para distribuição de água e Barão de Melgaço foi 425 mil reais, foi em virtude de 12 incêndios florestais. Nós tivemos Poconé que também teve duas decretações, ambas em virtude dos incêndios florestais e Jucineira em virtude da seca também. Esse ano aqui no Estado em 2020 houve aí um recurso do MDR para o Estado de Mato Grosso, um recurso bastante significativo, foi aplicado integralmente lá no combate a incêndio florestal, então foi um aporte financeiro de pouco mais de 10 milhões de reais, então 10 milhões de reais para o Estado de Mato Grosso, pouco mais de um milhão para Poconé e 400 mil para Barão de Melgaço, totalizando 12 milhões de reais, isso também foi algo inédito, nunca havia acontecido no Estado, eu acredito que parar incêndios florestais no Brasil foi a primeira vez também, então é digno de nota. Isso aqui é a obra lá do município de Cláudia, onde citei agora há pouco, 3 milhões de reais, 3 milhões e 500 de reais, uma obra de macrodrenagem, galerias de águas pluviais, já feitas com todas as técnicas de redução de velocidade de água e tudo mais, são dissipadores, obras de engenharia muito bem aplicadas, então aqui temos aqui uma apanhada do quanto o sistema de defesa civil conseguiu trazer para o Estado no ano de 2019, no ano de 2020, totalizando um investimento de 21 milhões, pouco mais de 21 milhões de reais, isso aí, como já foi dito anteriormente, é uma verba que o Estado deixou de tirar do seu próprio orçamento e pôde aplicar um investimento bastante significativo em prol da sociedade, então, para o enfrentamento de todos esses desastres, existem aí algumas boas práticas que as defesas civis, tanto estadual quanto municipais, elas procuram fazer, uma delas é a capacitação de voluntários de defesa civil, existe aqui uma cultura muito forte do voluntariado e essa cultura tem que ser aumentada ainda mais, que os voluntários são nossos olhos, são os olhos da defesa civil, os voluntários podem reportar a nós alguns problemas que muitas vezes ainda não chegou, e não chegou de maneira mais veemente para a defesa civil. Então, ao longo de todo o Estado, existe a formação de bastante voluntários que trabalham aqui na defesa civil. Então, essas aqui são algumas ilustrações dos cursos voluntariados e aqui os números dos voluntários capacitados nos vários municípios aqui do Estado. Então, vemos aí que tem uma cultura de bastante voluntários ao longo do Estado todo, totalizando quase 5 mil voluntários. Esse número vem aumentando ainda mais. Tivemos aqui um pequeno atraso nessa formação, na capacitação dos voluntários, mais uma virtude clara das medidas de segurança, de biossegurança. Então, nós não podemos fazer reuniões e nós preferimos fazer as capacitações presenciais mesmo, para conhecer os voluntários, para termos o contato já com as pessoas. Isso tem trazido para nós, para o sistema da defesa civil, um resultado muito bom. Temos bastante proximidade com vários e todas as vezes que precisamos e os acionamos, eles têm atendido de maneira bastante rápida e bastante eficaz. Mais uma ilustração, temos sempre a parceria do Corpo de Bombeiros, nessas missões e em outras também. Também existem ações humanitárias que são feitas pelos seus voluntários e pelas integrantes da defesa civil. Essas ações são a distribuição de cestas básicas, cobertores, filtros, existe o mapeamento de área de risco e o mapeamento também de pessoas em situação de vulnerabilidade. então a defesa civil juntamente com algumas secretarias do estado fazem a distribuição de cestas, cobertores, filtros para várias pessoas, isso em vários municípios também. Essa ação Ribeirinho Cidadão é uma ação que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso faz juntamente com vários órgãos e a defesa civil é uma parceira incondicional dessa ação e nessa ação nós acessamos locais de muito difícil acesso, que é muito complicado o estado chegar lá, então uma vez por ano existe essa Ribeirinho Cidadão onde a região do Pantanal é atendida com serviços de cartório, serviços de cartório eleitoral também, enfim, ações humanitárias que são realizadas em parceria com o Tribunal de Justiça. Essas aqui são ilustrações do Ribeirinho Cidadão na região do Pantanal. Em 2020 algumas boas práticas foram realizadas, São Pedro de Joselândia é uma ação de censo que foi realizada lá, é uma localidade perto de Barão de Melgás, aproximadamente 100 quilômetros de Barão de Melgás, é uma localidade um pouco difícil de acesso e lá em São Pedro de Joselândia tem um núcleo de defesa civil, que também é uma boa prática, a defesa civil de Barão de Melgás fez a criação desse núcleo e nós temos um contato muito forte, inclusive no ano passado as primeiras informações que nós tivemos acerca do incêndio florestal já acontecendo ali na região, nós recebemos através do núcleo de proteção e defesa civil de São Pedro de Joselândia, então é um núcleo bastante atuante. A ação Araguaia-Cidadão é uma ação exatamente igual a Ribeirinho-Cidadão, que está logo abaixo, mas ela é realizada aqui na região do Rio Araguaia, aqui no estado, que é ali no leste do estado, divisa com o estado de Goiás e do Rio de Tocantins, então também é uma área de bastante difícil acesso muito grande, porque são áreas isoladas ali que nós conseguimos chegar através dessa ação. Fizemos também ações de combate ao mosquito da dengue no município de Sinope, ações também de distribuição de águas e de filtros lá no município de Pedra Preta, que sofreu bastante também com a estiagem e tudo mais. Algumas outras boas práticas realizadas aqui também são a campanha de doação de sangue, fizemos também a distribuição de alimentos lá no Pantanal, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e novamente falando sobre a distribuição de cestas básicas, que é uma ação bastante forte, bastante presente aqui na Defesa Civil. O que é importante dizer é que entre essas boas práticas podemos destacar a formação dos núcleos de proteção e defesa civil. São pessoas que se mostram interessadas com o assunto e que assumem a responsabilidade de gerenciar o núcleo de proteção e defesa civil em locais onde seria muito difícil chegarmos todos os dias. ontem foi formado mais um núcleo de proteção e defesa civil lá em Poconé, a coordenadoria municipal de defesa civil nos procurou e nós fomos até lá e houve essa formação. No município de Juscineira também a coordenadora nos procurou e nós faremos a formação de mais dois núcleos em comunidades distantes lá, o que facilita muito a conversação e a chegada dos trabalhos de defesa civil com mais rapidez nessas localidades, facilita muito. Então, seria isso as ações nesses dois últimos anos de defesa civil aqui no Estado e do sistema de defesa civil aqui no Estado. Muito obrigado a Marcelo. Agora a gente pode dar início ao debate. Nós temos várias perguntas aí para você em diferentes tópicos. Eu só vou abrir aqui a nossa tela para poder ler. O pessoal gostou bastante da sua palestra. Uma pergunta da doutora Liana Anderson, que é a coordenadora de um projeto chamado Mapfire aqui no Semadem. Bom dia, Coronel. Eu gostaria de saber como é estruturada a responsabilidade de combate de incêndios florestais no Brasil, entre defesa civil e corpo de bombeiros. Como que é isso? Bom dia. posso dizer com mais facilidade aqui no Estado. A conversa entre ambas as instituições, defesa civil e corpo de bombeiros, é bastante fácil aqui. Somos todos do corpo de bombeiros. Então, não há muita dificuldade nisso. O que acontece aqui, principalmente quando os incêndios são bastante grandes dessa forma, o corpo de bombeiros, em virtude da sua expertise, é claro, ele comanda as ações de combate ao incêndio. Então, todas as ações, os preparativos, enfim, o corpo de bombeiros age dessa forma. A defesa civil, ela entra em virtude do SCI, do sistema de combate de acidentes. Então, a defesa civil, ela entra paralelo a isso, ao corpo de bombeiros, mas com o intuito de auxiliar no combate, propriamente dito, de trazer os recursos necessários que, porventura, estiverem faltando para que o combate à incêndio seja mais efetivo. Então, traduzindo isso na prática, a defesa civil, ela procura acessar alguns recursos, não só financeiros, na federal, mas através da sua rede do contato, a defesa civil é um órgão eminentemente articulador, ela tem que ter articulações com vários órgãos e sociedade civil e terceiro setor, enfim, e ela procura sanar alguma falta, algum material que esteja faltando para o combate de incêndio. Então, trazendo para a prática, no ano passado, aqui no Pantanal, nós conseguimos o aporte financeiro, claro, foi muito importante, através do qual pudemos fazer a alocação de caminhões-pipa e levar até o local de incêndio, aquisição de muitos materiais que foram já repassados ao corpo de bombeiros, mas também pudemos fazer o contato com pessoas que poderiam disponibilizar algumas máquinas que eram necessárias para fazer alguns aceios, conseguimos alguma hospedagem para algumas pessoas e local também para abrigar algumas pessoas que foram desabrigadas. Então, a conversa entre corpo de bombeiros e defesa civil é bastante fácil nesse sentido. Cada um, o trabalho de um complementa o trabalho do outro. Obrigado, Marcelo. uma outra pergunta tem a ver também a essas ações de combate, mas onde elas, dependendo dos locais onde elas acontecem, por exemplo, ela pergunta como é estruturada essas ações de combate em propriedades privadas, terras indígenas, unidades de conservação e também aquelas terras que ainda não têm uma designação. como que você pode compartilhar dessa experiência? É uma situação que realmente ocorre. No momento em que o incêndio florestal está no pico do acontecimento, as entidades envolvidas no combate, nos combates, elas estarão lá, elas vão combater em qualquer lugar. em propriedades privadas é muito mais fácil, o proprietário inclusive quer que o corpo de bombeiros e todos os órgãos lá cheguem o mais rápido possível na sua propriedade, façam ali o combate para que ele tenha o menor prejuízo possível. Em reservas, em reservas nacionais, nós temos junto, trabalha junto nessa força-tarefa o ICMBio, ICMBio, IBAMA, todos esses órgãos estão acionados e trabalham ombreados, é uma força-tarefa trabalhamos nesse sentido. Nas terras indígenas também, por isso temos o IBAMA e temos a força caso seja necessário o apoio de vários outros órgãos, os órgãos que estão afetos a conversar com os povos indígenas, até funais se for necessário, então nós temos aí uma resposta, uma conversa muito franca e muito rápida com todos esses órgãos. Então não há muita essa problemática em si, existe essa divisão de terras, de locais de atribuição de cada instituição, mas na hora do combate existe uma união e todos unem esforços para que o combate seja feito da melhor maneira possível. em relação ainda a esse tema pergunta-se que tipo de tecnologia ou de ferramenta computacional ou outra poderia ser útil nesse trabalho de combate a incêndios ou gestão do risco? Sim, existe já um trabalho de georreferenciamento que o Corpo de Mulheres faz e outros órgãos também fazem, são pessoas que são habilitadas, fazem o curso de georreferenciamento e então nós temos aí um aporte de auxílio de tecnologias de satélites e tudo mais que nos deixa com um acervo de informações muito grande que nos permite fazer um planejamento muito bom nos combates então nós sabemos onde os focos de incêndio estão qual o tamanho aproximado dele a direção do vento então tudo isso nós conseguimos fazer através do georreferenciamento e dessa forma a gente consegue fazer um planejamento de ações para o combate normalmente é isso e você acha hoje que os municípios eles estão preparados para lidar com essas ferramentas também com essas tecnologias ou depende ainda muito desse apoio do Estado para facilitar o acesso a informação esse tipo de coisa nesse momento ainda o Estado ele é fundamental existe agora um movimento já um movimento de várias coordenadorias posso destacar a coordenadoria do município de Poconé que já está tomando bastante providências de preparação e prevenção para os combates a incêndio então são nos procurando para a formação de algumas brigadas no município conversa com a estrutura do município a estrutura das pessoas e também com entidades ali do município eles estão disponibilizando pessoas a serem treinadas para isso também para o referenciamento e tudo mais existe já esse movimento de maior independência dos municípios que é o melhor cenário possível um município forte com uma certa independência possibilita que as ações sejam tomadas de maneira muito mais rápida e muito anteriores inclusive ao acontecimento então isso nós esperamos sim que esse movimento ele seja perene para que o sistema de defesa civil ele entre daqui no estado ele entre num fluxo natural de defesa civil municipal forte e buscando a estadual e nós através do nosso sistema acessando a defesa civil nacional é importante que a defesa civil tenha bons contatos com várias entidades por exemplo a Semadei a própria Ana a Funasa enfim todos os órgãos que possam auxiliar de alguma maneira no planejamento e nas ações também de resposta lembrando que as perguntas podem ser feitas pelo chat ainda a gente tem um tempinho ainda para as perguntas cerca de 10 minutos em relação a foi muito interessante que o senhor falou dessa demanda por capacitação que às vezes o município tem que tipo de demanda são essas de capacitação em relação a temas nós recebemos municípios vários várias demandas o estado é bastante grande então são vários cada município cada região do estado tem características diferentes mas os municípios eles procuram bastante para formação de brigadistas temporários a defesa municipal indica algumas pessoas a serem treinadas e a defesa estadual juntamente com o corpo de bombeiros do estado vai até o município e faz lá uma força-tarefa para esse treinamento também recebemos muitas solicitações para formação de voluntários de defesa civil e agora alguns municípios também já nos procuram a respeito de algumas capacitações um pouco mais detalhadas sobre sobre de gerenciamento climatologia esse tipo de coisa então nós nós temos recebido bastante solicitações dessa maneira e estou muito feliz com isso que bom ainda sobre esse tema da capacitação mas agora para um outro grupo importante que o senhor mencionou que são os voluntários e foi muito interessante que o senhor falou os olhos da defesa civil os voluntários como que é essa capacitação em relação aos voluntários quem pode ser voluntário essa capacitação ela é ela nós optamos inclusive para que ela ela seja presencial e quanto mais próximo da defesa civil melhor né nós justamente para nós criarmos esse elo vínculo com todos os voluntários então qualquer pessoa pode ser voluntária e a capacitação ela é feita normalmente em dois dias nós fazemos aqui né então nós explicamos no primeiro dia tudo sobre o sistema de defesa civil para que a cultura de defesa civil ela seja difundida né e todas as pessoas entendam que elas estão inseridas nessa no trabalho de defesa civil afinal defesa civil somos todos nós né então é passado lá uma muito rapidamente né a lei sobre defesa civil as práticas de defesa civil e no segundo dia nós falamos algumas coisas sobre primeiros socorros né caso eles se deparem com alguma situação própria dentro do ser familiar mesmo e também combate a princípios de incêndio manusear extintores de incêndio e tudo mais para isso a defesa civil conta com profissionais do corpo de bombeiros que fazem que dão as instruções muito rapidamente nós fizemos também há pouco o chamamento para alguns voluntários para que se tornassem voluntários de defesa civil pessoas da área de saúde né que justamente com o intuito de caso seja necessário algum desastre alguma situação nós possamos chamá-los para que eles possam trabalhar e atuar nessa situações mas em suma qualquer pessoa pode ser voluntária é só acessar o site da defesa civil e se cadastrar e assim que for possível a realização de mais uma capacitação dessa nós entraremos em contato para que ele faça parte e vestir o colete laranjado também Obrigado Marcelo ainda sobre a questão dos municípios quais são os maiores entraves que os municípios enfrentam na implementação da política nacional de proteção e defesa civil nos municípios né sim como eu disse a cultura de defesa civil ela está sendo ela está sendo difundida ainda aqui no estado então nós temos que muitas vezes explicar para os gestores municipais a importância de ter uma compidec forte no seu município né nós nós tivemos agora a mudança nós temos 141 municípios aqui no estado desses 110 aproximadamente tiveram seus prefeitos alterados então é um problema que acontece a cada quatro anos é isso né então a coordenadoria que muitas vezes já está bem bem estruturada bem já bem ambientada com o trabalho de defesa civil muitas vezes ela é substituída e aí o trabalho tem que começar novamente se o trabalho se a pessoa que substituta tiver aí uma busca né busca pelo conhecimento e buscando aí ações de defesa civil é muito fácil o trabalho ele tem uma continuidade uma fluidez muito boa o problema é que muitas vezes isso não acontece então nós nós temos aqui uma a maior dificuldade dos municípios é fazer com que os gestores municipais entendam aí a importância do trabalho de defesa civil os benefícios que o trabalho pode trazer para o seu próprio município e para as pessoas dele né mas isso tem sido combatido de maneira bastante incisiva aqui né nós procuramos já conversar diretamente com os gestores reunimos com o máximo de prefeitos que conseguimos temos aqui um apoio bastante grande da casa civil aqui nesse sentido toda vez que nós procuramos a casa civil nós somos subordinados aqui a casa civil né solicitando o contato o apoio para fazer um contato com alguns prefeitos eles sempre nos abrem as portas então esse é um trabalho que aos poucos né paulatilamente nós temos fazendo procurando fazer a aproximação e a facilitação do trabalho do defesa civil no município foi muito interessante né que o senhor acabou falando aí de uma próxima pergunta né respondendo a respeito da governança que é essa articulação né entre atores estatais e não estatais no tema né gestão de risco de desastres isso no âmbito do estado também né nos municípios o senhor assim tem observado né pelas conversas desafios deles que eles também tem essa dificuldade de articular os órgãos municipais como que é isso em alguns municípios sim né vemos essa dificuldade mas é muito mais assim pela pelo desconhecimento né da população em geral né por isso o interesse em criar essa cultura de defesa civil formação de voluntários para difundir essa o trabalho de defesa civil no município isso vemos sim em alguns em muitos municípios em outros a gente já não enxerga isso né temos defesa civil municipais muito bem articuladas muito bem estruturadas e que tem aí um total apoio da sociedade civil dos órgãos municipais e tudo mais então nós temos aí as duas as duas realidades aqui no estado e a intenção é fazer com que apenas uma delas seja seja efetivada né que a realidade dos municípios terem aí uma autonomia muito grande terem aí uma conversa muito fácil muito fluida com o seu município né muito obrigado Marcelo só para registrar aí que a gente tem a presença né de um público bem diverso acompanhando né o debate aqui cerca de 30 participantes seja por exemplo a web rádio dec né a primeira rádio no tema de defesa civil temos também a presença do do tenente coronel erisvaldo né do corpo de bombeiros do tocantins que possivelmente será um dos nossos próximos palestrantes também pesquisadores enfim uma uma grande diversidade que é importante né e o pessoal está agradecendo aí pelo chat também né não só a palestra mas também as suas respostas então a gente agradece muito a participação né e vamos aí trabalhar juntos né pra fortalecer a gestão de risco de desastres no Brasil então nós agradecemos aí a participação do público também e se inscrevam no canal da série de debates pra terem um lembrete das próximas palestras tudo bem então bom um abraço isso aí e só pra lembrar né essa semana dia 1º de março foi o dia né mundial da proteção civil né certo Marcelo a defesa civil exatamente antes antes de finalizar nós estamos aqui com a com a intenção de fazer o nosso segundo seminário pra tratar do assunto de redução de risco de desastres muito provavelmente vai ser em setembro e sem dúvida gostaríamos aí que todas essas pessoas nessa play de pessoas que estão presentes hoje que pudessem estar presentes também no nosso seminário o primeiro foi em 2019 excelente seminário muito alto nível e esperamos fazer novamente então assim que tivermos as datas e tudo mais faremos contato com vocês do CEMADEM também que são parceiros fundamentais nessa jornada de redução de risco de desastres eu agradeço em nome da Defesa Civil Estadual em nome de Mato Grosso e parabenizo novamente a vocês por cederem esse espaço e por criarem esse ambiente que possibilita todos nós falarmos de um assunto tão importante que é a Defesa Civil muito obrigado Marcelo com certeza a gente vai dar apoio pra divulgação desse evento que vocês estão organizando afinal Defesa Civil são todos nós e a gente precisa mais do que nunca fortalecer esse lema tá bom então muito obrigado a todas e a todos a gente encerra agora a transmissão pelo Youtube e pra quem não conseguiu acompanhar ou quer compartilhar esse vídeo pra quem não pôde assistir vai ficar gravado você pode assistir novamente depois então muito obrigado obrigado